E aí galera, tudo beleza? Hoje nós vamos caçar o esquilo, ok? Estamos vestidos para caçar a minha variante em Lighthouse Temos uma missão urgente pessoal Uma variante do esquilo foi descoberta em Lighthouse E nós precisamos eliminá-la, ok? Galera, para quem não entendeu o que está acontecendo Existe agora um rogue que tem o meu nome Ele se chama Esquilo E é uma homenagem da Battlestate Games para todo mundo que é emissário Ou voluntário e está ajudando o game a se desenvolver, tá bom? Então é lógico que eu preciso ir atrás dele e eu preciso matar ele, ok? E para quem não entendeu as referências de cima, assista o trailer do Doutor Estranho Exatamente Talvez seja um trabalho de mais de uma raid, tá? Talvez seja algo que a gente tenha que fazer por várias raids Para encontrar essa variante específica Mas existem variantes de outros emissários também, tá bom? De todos os emissários que são voluntários Existem rogues com o nome deles Então, quem sabe eu mate aí o Iron Fist Filbo, Sniper Life, Andresto, Hipnox E muitos outros Um cara, 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 um cara Onde tem esses cheats? Tô tentando achar o PMC que tá... Achei! Haha, vamos lá! Vamos lá! Tá batidando em alguém! Usa um player por aqui, eu tenho que cuidar com esse cara! Vamos lá! Ah, você deu muita sorte! Os stats da variante são compatíveis com o da vida real? Cara, não sei, eu não encontrei ele ainda! Mas eu acho que não, eu acho que ele é melhor que eu! Eu acho que ele é melhor que eu, ok? Não, se eu pudesse pedir alguma coisa pro Nikita, eu ia pedir pra ele fazer o meu esquilinho de pelúcia, cara! Seu nome é Roxo? Sim, Boru! Eu sou emissário da Battle City Games, tá? Aqui no Brasil! O que ele está mirando? O que ele está mirando? Você já me comprando e acho que ele está emissário! É só que ele é no dia e emúnesto! Não é? Sim. Ou então, pensei, eu vou jogar só um velho. William, obrigado por me pôr lá, Felipe. O tiro que bateu na esquerda na direita foi de verdade, não foi não? Não sei, tô em dúvida, talvez. Ah, tem esse cara aqui, vou tomar de novo com esse cara porque eu tô esquecendo dele. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? É, era um player. Nós matamos o esquilo O último, aquele que me deu o maior trabalho Olha ele aí Matamos o esquilo Matamos Aê Conseguimos pessoal Conseguimos É por isso que ele deu tanto trabalho É por isso Se eu morresse por um esquilo Eu ia ficar muito indignado